Hello, amigas e amigas! Mais um vlog da festa da minha irmãzinha de 15 anos. Vamos mostrar primeiramente as coisinhas que chegou pra decorar a mesa. Tá chegando, hein, fãs da festa? Nossa, tá quase. Tô muito ansiosa. Tô com dois dias. Passou muito rápido. Chegou esse daqui, que tá com a FD, que são as minhas iniciais. E é batata Pringles. Esse daqui também é batata Pringles, só que é a pequenininha. Ela tá decorada de um modo diferente, são as cores do tema da festa. E tem esse daqui, que é o pressão de todo mundo, que é, tem uma barra de chocolate aqui dentro de verdade. Aí tá decorada, tá tudo com meu nome. Tá tudo muito bonitinho, né? E essa barra aqui, pra quem não sabe, é a do Ilhonka. Quando você abrir, você vai ter o bilhete dourado, que vai te dar um bilhão de reais. A gente vai fazer o ensaio da festa da Fotininha hoje também. Estamos indo agora lá. Bora lá, que vocês vão ver todos os vestidos agora. Quase indo pro lugar. E olha o que me chega aqui. Os pão de mel pra enfeitar a mesa. A maioria aqui é de doce de leite, paçoquita, brigadeiro. Da senhor pão de mel aqui de Vinhedo. Vocês não tem noção do gosto desse pão de mel. A gente pediu 130 no total. Aí ela fez assim, ó, todo caprichadinho, com o nome da Fotininha, hashtag Fotinidrude. E além disso, ela mandou pra gente, brindezinho, quatro ovos de Páscoa. Eu vou me matar antes de comer esse chocolate. Tudo que eu mostrar pra vocês aqui no vlog, vai estar tudo na descrição assim, mas tanto esse que a gente mostrou agora ali com a Fotininha, quanto esse. Agora vamos que vamos. Viemos então aqui no Sábia Eventos, o mesmo lugar onde vai ser a festa da Fantine. E a gente trouxe esse vestido aqui, olha. Lindo, 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 da Chanel Noivas. Esses dois vermelhos. Os dois sozinhas. É tudo que a gente quer mesclar bastante as cores. E esse daqui, que eu fiquei apaixonada, que é um dos vestidos novos que chegou dela lá de festa de 15. O que você achou, Fantininha? Eu tô me sentindo uma princesa. Sabe aquela princesa que me sentiu, né? Ela é tipo isso. Ficou bonito esse vestido, hein? Eu queria usar na sua festa aí, achei linda. Vamos lá então, que as primeiras fotos vão ser e os vídeos vão ser na escada. Enquanto a Fantininha tá fazendo as fotos dela, eu vou aproveitar pra mostrar de novo o lugar aqui pra vocês do evento, que eu mostrei correndo outra vez. E agora vai dar pra mostrar melhor pra vocês. Essa parte aqui vai ser onde a Fotini vai descer na escada, ó. A gente vai colocar a pista bem aqui no meio. Aí, essa mesa ali vai ser a mesa de doces, que vai estar, acho que onde a Fotini tá. Se não for também, eu não tô subindo de mais nada. Não tô falando mais nada nessa casa. Eu acho que aqui vai ser o DJ. E a tenda que a gente tem que estar tendo que alugar a tenda também, porque se chover, a gente tá ferrada aqui. Vai molhar tudo. Essa parte aqui vai ser a parte do barzinho. Ali fora, a gente vai colocar mais um monte de mesa. E eu quero mostrar pra vocês a vista disso aqui. Imagina isso daqui à noite, que lindo que não vai ficar. Aí ali embaixo é outro salão, que dá pra fazer alguma coisa ali, mas a gente não vai usar ele. E essa aqui é a entrada do lugar da festa. Fotininha vai ter muita foto pra fazer ali. Vídeo, making of, a gente tá aproveitando pra fazer tudo hoje. E aqui de lado dá pra ver melhor o espaço também. É bem, 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 bem grande mesmo. Esse vestido que a Fotina improvou agora, virou o meu preferido. Vai mais pra trás, Suan. Não, olha isso. E ficou bem mais bonito que você. O próprio que você vê como é a sua festa. Esse vestido é igual aqueles da Tiffany, que eu sempre quis usar nas minhas festas de 15. Porém, não tive festas de 15, já vou avisando. Olha o tamanho da câmera. Eu tive de 16. Eu tive de 16, mas só eu, a Jaque e a Adri não tiveram festa. Na minha festa de 16, tinha gente pulando até nos galhos da nossa casa. Foi mais de 400 pessoas. Foi muita gente penetra. Ou eu lembro que eu dormi no tapete. Estou nem aí! Meu pai e minha mãe já chegaram aqui. Dá oi, pai. Dá oi, mãe. Obrigada pelo oi. Não, desse jeito, pai. Tá de Batman. Tá de Batman hoje. E aqui, essa é a moça do bolo. Olá. E essa moça vai ser a que vai cuidar de tudo. Na verdade, quem cuidou de tudo fui eu. Brincadeira. Ela vai cuidar da festa inteira, né? Eu assumo a partir daqui. Vou deixar no Instagram dela aqui na descrição o da moça do bolo também, que elas arrasam. Lu Bolos, tá aí. E vou deixar do pai Drude também, que ele tá querendo muitos seguidores, ele tá muito metidinho. Vamos lá, Patinha. Segura esse balão agora pra não voar. Fica pra fazer esse balão e me levar junto. Eu tenho certeza que eu vou chorar. E eu vou te ver, hein? Ah, pode ser que vai ficar muito linda com você. Eu tenho certeza que eu também vou chorar. Não sei por quê. Eu acho. Eu acho que eu não vou chorar, não. Você vai chorar, mãe? Eu acho que vai chorar. A mãe vai chorar. Olá, mãe. É só uma manteiga. Minha mãe vai chorar. Você chorou. Não, acho que você vai ver todo mundo choro. Não vai chorar junto, né? Pra não perder o costume. Não, eu tô com muito coração de pedra ultimamente. Vai lá, pô. Pessoal, muita gente tem dúvida o que faz uma senhora humana lista, né? Porque eu não conhecia. Eu acho que cuidamos de tudo. Nós somos os olhos do cliente no dia do evento e no pré-evento também. Um dia antes, um ano antes, nós já estamos cuidando do evento. Organizando tudo, né? Onde vai ficar tal coisa? Onde vai ficar a mesa? Quem vai... No dia eu vou chegar aqui cedinho e vou acompanhar toda a montagem, todos os fornecedores pra ser tudo um sucesso do jeito que vocês sonharam em planejar. Amém. Porque se fosse eu, eu ia chegar aqui na festa e não ia nem ver a montagem aqui. Por isso que a Mata aqui pra ajudar a gente. Isso, pra ficar tudo perfeito. E agora o outro... Calma, pai, calma. Não, calma, Lu. Calma, por isso que você é assim. É pra teu pai afopado, igual você, né? Lu, fala um pouquinho do bolo, mas não conte tantos detalhes. Ó, gente, não pode falar dos detalhes. Vamos falar em quantidade de andar? Eu acho que vai ter cinco andares desse bolo ou quatro. Não pode falar. Mas vai ser um show. E cor, ó, segredo, hein? Vamos aguardar e vamos ver esse bolo especial, gente. Ó, novidade. Mas, Lu, fala que vai ser de verdade o bolo. A gente vai ter... Sim, com certeza. Ela vai partir o bolo e vocês vão ter. E o recheio, ó, maravilhoso. Top. Onde faremos esse daqui com esse vestido? Esse é lá embaixo com um pozinho. Rosa e... Agora é a hora da flor mágica? Negócio mágico? É. Tá zoando? Tô falando sério. Ah, não foi. E você também avisa, Amanda? É o mais top. Nossa, lindo, lindo. É que tem um pozinho, se eu não me engano. Não, é fumaça mágica. Tem um que é um pozinho. Um pozinho? Saúde, então, fã. Tem um que é um pozinho e tem um que é o... Ah, depois de fuda meada. A fumaça. A fumaça, é isso. Você vai fazer isso, ó. Pra ele. Tá, mas não muito. Suja ele. Linda essa coroinha, hein? Obrigada. Ficou perfeita. Pode ir mais pro prazer. Mais, 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 mais. Não quer se sujar, né? Pode ir? Graças. Último vestido também. Agora vai ser o longo rodadão de princesa. E põe o vestido na frente só pro pessoal ver como que ele é lindo. Eu mostrei meio por cima, mas não dava pra ver direito. Agora deu. Tcharam! Gostaste? É, estou eu. Muita... Não, gente, fala sério. Não, verdadeiro significa de princesa isso daqui. Vamos mostrar a nossa gambiarra ali atrás. A maior gambiarra do mundo. Que a gente tava nas pressas, porque o pôr do sol vai sair. Então vamos correndo, hein, Fotini, nessa. Agora vai. É sentada agora? Sentada não, porque senão a gente não pega a luz do sol. Ah, tá. Em pé, fã, em pé. Sentada só na hora que ele sair. É uma princesa sentada aqui no chão do Saab. Quem que é? Não, tá bonito, né? Tá lindo. Olha. É de onzinha essa estampa? É, a roxa é. E essa aqui é de bolinha. Acho que é por isso que eu gostei tanto. Chegou a melhor hora das fotos, a hora da fumaça. Eu que vou atender isso aqui, hein. Olá, K, agora é a hora. Calma, eu não sei ligar isso, Fiqueiro. Sai, não. Ah, liguei, liguei, liguei. Tem que ser as duas juntas. Ah, que isso, que isso, que isso? Segura a fumaça. Meu Deus do céu, que tope. Tá muito rápida. Tira no rosto, sua limpa. Não, tá com o rosto, abaixa mais. Abaixa mais a fumaça. Dois na mesma mão, pra misturar as cores. Sorri. Uou, que linda essa. Nossa senhora. Eu tô mais aprovada que ela. Abaixa a fumaça, pra baixo. Então, seu rosto. E pra finalizar, a Fantininha vai fazer uma soltando balão. Pro final do making, ó. O fim dela, a Fanta cansada, né? Nossa. Mano, imagina o pessoal que tá tirando foto. É mais cansativo ainda, Fanta. É, eu nem imagino como o pessoal que tá tirando foto tá cansado, juro. Tem que ficar de costas e soltar, tá bom? O que que você tá fazendo? Solta! Achei que você não ia soltar nunca essa bexiga. E acabamos, Fanta, Nininha. Acabou. Graças a Deus. Vamos continuar esse vídeo fazendo um vlog, porque eu sou dessas. Não dá pra acabar aqui, não. Tô chegando em casa, a gente grava pro pessoal da MF, que fez tudo pra gente. O Instagram também tá aqui embaixo. Tá tudo aí, sigam muito, curtam. É, quem quiser ver o orçamento, porque eles são muito bons, vale muito a pena. Eu amei. Muito bons, e no dia da festa, vocês vão ver como eles são bons, quando a gente postar esse takezinho deles que eles fizeram. É, vocês vão amar. Esse teaser. Então vamos lá. Chegamos aqui em casa, e agora vai ser a hora da verdade. Nossa, agora é a hora da que eu vou passar vergonha, porque eu não sei dançar nada de nada. 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 Então vamos dançar o meu vlog, vamos brilhar. Qual vai ser a música? Vocês já sabem, Flam? Já sabem, mas vai contar no vídeo? Claro, pode contar agora, né? A thousand years. A thousand years? Isso. O que significa isso? Ah, mil anos, alguma coisa do tipo de mil anos. Mil anos atrás, então, e bora lá. Vai, pode começar. Sem música, eu não vou dançar sem música. Música sem coreografia, sem... Não, eu tô aqui pra gravar, eu sei se você vira aqui. Não, mas tem que ir pro Radinho, vai pro a música. Radinho. Radinho não, vai. Pro Radinho, cadê ele? Pega, então põe a música aí, Fatinha. Põe a musiquinha. Radinho. Vamos pro Radinho. Pega um aí, meu filho, vem pro aí, filha. Como que é aqui, meu Deus? Radinho. Assim? É. É que eu tô atrás. Bala pra mim. 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 Isso é piada, né? Eu não. Mas vamos... Não, mãe, calma. Eu não sei como fez isso. Tá piada, parece que eu pudesse esborrar o sertanejo. Não, vocês estão muito aqui, cara. Tem que deixar tudo assim, ó. Se não tem que usar a pista inteira, se não tem que rodopiar a Fatinha, assim, né? Faz direito, hein? Faz direita, é rapidinho, né? É, três minutos. Três minutos, pai. Se não pode, cara, três minutos, segura aqui, segura aqui. É só a vontade, vai pra lá, vai pra cá, aí eu entro o passo pra trás, vai lá. Tá certo, tá certo, tá certo. Vai, vai, vai. Vai. Não, primeiro faz assim a música. Vai melhor. É que eu não sei se é assim a mão. Eu acho que é. Como é a mão, então? Pode pegar a mão. A Fatinha segurando aqui, ó, aqui, assim, ó. Olha como o Fatinha e o pai tão dançando. Pra começar que eles deixaram a mão assim, irmão, os parceiros. Aí eles tão assim, ó. Pode vir. Muito rápido, o que que vocês vão fazer? Vocês tão perdendo o trem? Estão preparadas? Estamos, capitã. Então, vamos lá. Estão na caixa. Estão na caixa. Não acredito. E é só isso? Não, é só a primeira parte É só a segunda parte Mas tem que vender todo esse Resumindo Todo mundo sabe Pra que vocês puxaram a dança Bom, então agora vamos lá pro seu teste de maquiagem Cabelo, pra finalizar esse vlog Que vai ser a última coisa pra eu mostrar Mas testar vocês vão melhorar muito É, vocês não sabem, pode mostrar 100% Mas já mostra uma música que vai ser essa É, isso Já chegamos aqui no sujo 7 Já estou fazendo meu cabelo, meu primeiro penteado Vão ser 3, só que agora eu só vou mostrar um Que é o da recepção, que é o mais Mais basiquinho E fiquem de olho aí, que vocês vão adorar Já vamos adiantar, pessoal, vai ser ondulado E o segundo vai ter alguma coisa a ver com o primeiro E depois a gente vai fazer a maquiagem também Que vai ser o teste Pra ver se a Fatina vai gostar Exato E depois a gente vai fazer o teste de maquiagem também Cabelão da Peu que essa menina tem Nossa, chocada É perfeito, Fã Ficou muito lindo Porque assim, vai estar muito bem escova É, vai estar... é só um teste agora Vai estar muito perfeito A Fatina de todas as irmãs da Fã é que mais tem cabelo Acreditem E agora é hora do penteado oficial Mas se não ficar na curiosidade Agora a gente vai mostrar a maquiagem pra vocês Meu pai tá aqui Um carro do lado do outro Vem eu pegar a chave do carro Pra pegar os documentos Vai, pai, vou jogar, hein Agora você sobe pra trazer de volta Que eu não vou descer, não Eu vou jogar aqui Vamos ver se eu pego Joga, pai Peguei Eu peguei Acharam que eu ia mostrar a maquiagem Logo eu, dona do túmulo dos segredos Espero que vocês tenham gostado desse vlog Siga eu e minha irmã no Instagram Eu e a Fantininha E um beijinho E até o próximo vídeo E você não Então você tem que pedir, Jack Com muito amor e carinho O pessoal te seguir Gente, me sigam no Instagram Nossa, tô muito feia, mano Dá uma valorizada aqui assim E qual que é o Instagram? Arroba Pamela Drude Carinha Drude Véi, você pede Ou você já vai acabar também Um tempo Me sigam no Instagram Arroba Pamela Drude Tchau